Deus abençoe ele Mas que chocolate que é? O papai vai querer derrubar o cara, meu Deixa ele se unir Acho que não A minha mãe é bonita, gente Ele é chamado a ciúme Mas ele tá segurando o braço pra lá embaixo Se ele raspar, se ele conseguir raspar, não é mesmo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL